Olha aí pessoal, vou mostrar aqui para vocês a natureza, olha aí, dois papagaio, dois papagaio aí, está dormindo, esse aqui está dormindo, agora olha aqui, coisa linda, arara azul, muito bonita, olha lá, duas vermelhonas lá, maravilhosa de arara, né? Olha aí, olha aí, a gente está fazendo trabalho aqui, o louro aqui está dormindo, não é louro? Olha aí o louro, olha só, coisa mais linda, e aí, qual a nota que você dá para essas arara? O negócio é que elas estão aqui em cativeiro, né? Está preso, né? Se fosse no Brasil, já era o problema, né? Está vendo? Aqui na Goiana, como se fosse no Brasil nos anos 80, podia tudo, né? Criar uns bichinhos desse em cativeiro, hoje não pode mais, né? Mas aqui, aqui na Goiana, aqui pode Mas a gente vê assim que são bem tratadas, a comida aí à vontade, né? São bem tratadas, mas não está na natureza, né pessoal? É isso aí, um abraço E aí